Acordou meu neném, você acordou? Dá bom dia povo, assim, bom dia povo, como vai vocês, vai bem? Tudo bem com vocês? Que o meu dia vai bem, graças a Deus, acordei agora, já acordei brincando, falando, né filha? Dá bom dia o povo, fala assim, bom dia povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje vou sair de novo com o papai, hoje também é dia de consulta, vou sair, vou passear um pouquinho, já tomei meu medicamento, né, pra ficar melhorzinho da gripe, e vamo que vamo, né filha? É papai, papai te ama muito, né filha? Como você tá? Fala com o povo, filho, como você tá? Hein? Fala povo, ó povo, eu gosto muito de ficar mordendo as coisas, até o chucalinho eu fico mordendo, né filha? Até o chucalinho você fica mordendo, né filha? Esté, papai te ama muito! Tá tomando remédio, né filha? Tomando remédinho, bota remédio na boca dela, tadinha gente, bota remédio na boca dela e fica assim ó, é filha, você tá tomando um medicamento? Chegou do seu porchinho, né, da sua consulta, tá tomando remédio filho, tá? Você gosta de tomar remédio? Graças a Deus, é a sua última dose, que a doutora falou pra tirar que você tá bem, melhor, graças a Deus. Fala aí pessoal, tudo bem? Boa tarde agora, porque cheguei, cheguei no médico, cheguei no meu médico, né? Tá muito calor aqui na cidade agora, tomei o medicamento, né filha? Fala com o povo, fala assim, oi povo, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que sim povo, espero que sim. Tudo bem? Fala assim, tudo bem, saúde, Deus te abençoe em nome de Jesus. É, chegou né? E você tá bem filho? Fala com o povo, conversa com o povo, fala assim, tudo bem? Tá bem? Você tá bem filha, tá? É, é, você tá bem, né? Vai falar papai, quer que você fale papai? Fala papai, papai te ama muito. Tudo bem com você filha, tudo? Você quer o que o seu papai está, hein? Você quer o que o seu papai? Fala papai o que você quer, hein? Fala assim, papai? Fala papai, eu quero colinho. Eu quero colinho. É colinho? Você é colinho? Ela não pode ouvir que ela quer um colinho. É só de falar que ela quer colinho, ela fica assim, ó. Fica assim. Toda feliz, né filha? E o seu brinquedinho? Você brincou com o seu brinquedinho hoje? Fala assim, brinquei, gente. Brinquei com o meu brinquedinho hoje. Papai te ama muito. Fala assim, boa noite pessoal. Boa noite. Que Deus os abençoe nessa noite. Que Deus ilumine. Que Deus venha te abençoar. Fala assim, papai vai ver que me coloca para dormir um pouquinho, porque papai vai trabalhar, né filha? Papai trabalha hoje. Aí você tem que descansar um pouquinho também para ajudar a sua mãe, né? Vamos ver, né? Mas pelo jeito, nem parece que ela vai dormir. Fala, boa noite povo. Tenha uma bela noite. Que Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Dá tchau povo, filha. Fala assim, tchau povo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.